Salve, salve, galerinha! Tamo em viagem aí, né, mamãe? Né, Dudinha? Sim! Mas aqui tão parado, e o trânsito tá parado aí, tão reformando alguma coisa aí. É, só pra deixar essa semana aí, no vídeo do Ratinho, vocês viram que eu... Na verdade, eu nem me toquei que fiz um desabafo lá. E teve muita repercussão ali, muitos comentários pedindo se der alguma treta com algum outro canal, algo desse sentido, só pra avisar vocês que a gente não tem nada contra outros canais. Os outros canais são todos nossos amigos aí, né? Só que a gente já faz anos que a gente joga, a gente faz 4, 5 anos que a gente é jogador da máquina, né? O canal tem um ano e pouquinho, vai fazer dois anos. O canal é novo, né? Então, satura da gente ter que, entre aspas, assim, muita gente não respeitar a nossa linha de jogador, né? Acha que o nosso canal é o único diferente de todos os outros. Por quê? Os outros vão ver que tem pêndulo e que tem uma trava permanente. Significa o quê? Que se o cara errar a jogada, ele vai permanecer com a chance de pegar a pelúcia. Já os caçadores de ursinho não tem essa chance. É o que eu postei naquele vídeo. Se eu perder a pelúcia, eu tenho que pagar mais 40 reais, que é o valor da nossa trava aqui, pra ter sucesso na pelúcia. Então, por isso que eu desabafei lá. Porque muitas vezes, vocês veem nós pegando com 2, 4, 10 reais a pelúcia, vocês acham que é fácil. Ah, a máquina deles é boa. Pessoal, a nossa máquina não é boa. A nossa máquina, na teoria, eu acho que é uma das piores que tem no Brasil. Como existem muitas máquinas igual a nossa por fora aí. Só que o que acontece? O nosso sucesso dá porque nós não desistimos, pessoal. Se eu tiver que gastar 100 reais e eu querer aquela pelúcia, eu vou gastar os 100. Se eu tiver que gastar os 200, eu vou gastar os 200. Se eu tiver que ir 3, 4 dias na máquina pegar, eu vou 3, 4 dias na máquina pegar. Que é o que acontece hoje em dia. Eu vou postar 2 vídeos a partir de agora. 2 vídeos assim, porque quando nós apanhamos na máquina, eu excluo o vídeo. Porque não tem como eu postar 5 vídeos apanhando na pelúcia e 1 pegando. Não tem uma lógica. Vocês vão se desescrever do meu canal, do nosso canal, né mamãe? Sim. Então o que acontece? Eu tenho 2 vídeos que eu... Vai andar e eu vou continuar falando aqui, galera. Então tem... Eu vou postar 2 vídeos aí que vocês vão ver. Uma saga quando a gente não pega e a outra quando a gente pega. Vocês vão ver que... Nossa, mas pegaram com pouco. Mas vocês vão ver a saga que a gente não pega a pelúcia e gasta. E vai pra casa de mão vazias. Então eu vou postar 2 sagas que eu tenho os vídeos salvo. O da surra e o que não é da surra. Pra vocês entenderem. Que o nosso sucesso, você dá a nossa persistência. É o que eu sempre digo. Não desista da pelúcia que você quer. Da vez em quando nós demoramos 3 dias. O hamster aí que vocês viram. Eu joguei 50 reais e não tirei o hamster. Eu demorei 4 dias, fui lá e tirei com 2 reais o hamster. Daí, ah, meu cara tirou com 2. Pô, pessoal. Mas eu demorei 4 dias pra tirar ele. No primeiro dia tá lá o vídeo no canal. Assim, quase 50 reais eu não tirei. Então é isso que satura. Da gente escutar de muita gente. Que a gente não sabe jogar. Que a nossa máquina é boa. Cara, a nossa máquina não tem nenhuma trava permanente. Porque os outros canais tem chance de pegar as pelúcias mais difíceis. Aí com pouco nós gastamos 3 vezes mais. É isso que a vez em quando revolta. É difícil eu desabafar com vocês. Mas tem hora que precisa, pessoal. Tem hora que precisa. Então, é só pra vocês entenderem. Que eu vou postar os dois vídeos agora de sequência. Hoje é sábado. Só pra vocês saberem. Hoje é sábado eu já vou postar um. E amanhã, no domingo, eu posto outro. Que eu tenho a sequência da jogada. Que é nós jogando, indo pra casa de mão vazia. E no outro dia tendo sucesso com bem pouco dinheiro. Só pra vocês entenderem. A gente não julga. Cada um tem sua máquina. Cada um tem a sua técnica pra jogar. Cada um tem o seu modo pra jogar. Cada um tem uma máquina diferente. Depende do repositor. Mas assim, pessoal. A gente, perante a máquina. Eu sempre falei. A gente, somos todos iguais. A máquina tá ali pra pegar dinheiro, pessoal. Ela não tá ali pra dar pelúcia pra nós. Então, a gente entende isso. Então, se eu gasto 100 reais, 200. É sabendo que... Que eu vou gastar. Não é porque ninguém obriga a nós. Então, a gente... Tem horas que a gente se obriga a desabafar com vocês. Porque a gente... Tem que ter respeito, né? A gente merece ser respeitado. Por todo o tempo. Toda a trajetória que a gente tem. Aí no Brasil inteiro. Muita gente conhece nós dos grupos. Os caçadores de ursinho. Conhece o Fernando Camargo. Pelos anos. Pela nossa coleção. Nesses quatro anos aí. A gente já deve ter pego. Bem mais de umas 10 mil pelúcias. Mais ou menos, né? Que a gente... Os normais a gente vende, né? A nossa coleção em casa. Se vocês forem lá ver. Gira em torno de umas 2 mil. 2 mil e poucas pelúcias aí em casa. Que é da coleção. Que a gente não vende. Então a gente tem que ter respeito. A gente não é qualquer jogador aí. Que vai lá e joga 2 reais e tem sucesso. Nosso sucesso é porque nós não desistimos, pessoal. Nós injetamos. Não é barata a brincadeira. É caro, tá? Nada vem fácil. Se você acha que vem fácil, assistindo o vídeo não vem, pessoal. O verdadeiro jogador sabe o quanto difícil e o quanto custa para manter essa brincadeira e o canal. Então é só um desabafo aí para vocês. Ficou comprido o negócio aí. Mas eu precisava desabafar porque tem coisas que estão saturando, sabe? Então a gente só exige um pouco mais de respeito com o canal Caçadores do Ursinho. Porque eu acho que a gente merece, né? Então tem muitos aí, claro, que não deviam escutar. A gente agradece a Deus a todos que estão inscritos no nosso canal. Que gostam dos Caçadores do Ursinho. Que nos apoiam. Olha lá, tá me chamando. Pô, pega. Eu vou atrás, eu vou atrás. Mas ficou com medo lá, pessoal. Correu de mim. Então é só isso. A gente agradece a cada um de vocês aí que nos prestigiam. Que nos deixam seus likes aí. Mas tem horas que a gente se obriga a desabafar. Beleza, pessoal? E como eu falei. O nosso canal está ali. É um entretenimento. A gente procura postar vídeo para levar um pouco de alegria para as pessoas. Nós não estamos ali. A minha máquina não me dá uma condição de ensinar, uma técnica. A técnica que eu tenho que ensinar é onde jogar na pelúcia. Joguem mais para trás, mais para frente e enfirar a garra. É essa. O canal dos meus companheiros, meus amigos aí, consegue ensinar pêndulo e outras técnicas. O nosso aqui, infelizmente, é mais chucro mesmo. A máquina. E é diferente dos outros. Então, chega de falar que já faz, eu acho que 10 minutos que eu estou falando. 35 minutos, sei lá. Então, é isso que eu tenho que dizer. Beijão aí para cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E tamo junto aí. Valeu, 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 galerinha. Beijão para vocês aí. Desculpa o desabafo desses minutos aí. Mas é que tem coisa que vai saturando a gente, sabe? A gente faz tudo com amor para vocês. A gente não vai lá só por aí. Valeu, galerinha. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu. Agora partiu. Máquina.